E a gente sempre fica naquela, né Laís? Quando vai baixar o preço, demora uma eternidade, né? Às vezes semanas para poder baixar o preço. Quando a gente começa a se acostumar com o preço mais em conta, vem essa paulada. E dessa vez vai doer bastante, hein? Confesso que eu pensei exatamente isso, Parra. Então esse aumento para as distribuidoras está programado para amanhã. Como a gente sabe, né? Sempre que tem esse anúncio aí da Petrobras, a gente já percebe que rapidamente já muda aqui o preço nos postos, né? Então quem é consumidor já sente aí esse impacto. E como você disse, dessa vez o aumento realmente vai ser pesado aí para o bolso do consumidor. No caso da gasolina, nós vamos ter um aumento de 41 centavos. Então um aumento aí de cerca de 16%, até mais que 16%. E no caso do diesel, a gente vai ter um aumento de 28,6%, de 78 centavos. Então imagine só como isso impacta, né? Na vida de quem é consumidor. A pessoa que utiliza o carro de passeio para trabalho ou qualquer outra atividade vai ter esse impacto. Motoristas de aplicativo, motoristas de táxi, todos então têm esse impacto e acabam passando também esse aumento para o consumidor. Aí se a gente fala sobre diesel, a gente sabe que a maior parte das mercadorias do Brasil são transportadas então de caminhão. E aí isso impacta também no valor das mercadorias. Então é realmente uma bola de neve aí esses aumentos. É claro que para quem é consumidor que já está sofrendo aí, como você disse, né, Parra? Na abertura do programa, são várias coisas. Às vezes a pessoa deixa de pagar uma coisa para conseguir pagar uma outra conta com juros maior. E agora então a gente anuncia aí esse aumento que vem através da Petrobras. Então a partir de amanhã as distribuidoras já vão aí estar repassando esses aumentos, né? Eles já vão ter esse aumento. E aí é claro que a gente vai continuar acompanhando de que forma isso vai impactar nos postos. Por exemplo, nós estamos aqui em um posto próximo à área central de Londrina. Gasolina comum está R$ 5,9 por aqui, né? A gente sabe que teve até uma queda recentemente. Agora, né, vai saltar para R$ 5,50. Então assim, quando a gente fala, né, em centavos, parece pouco. Mas quando a pessoa vai encher ali o tanque, aí ela sente o impacto. Como eu disse, quem trabalha com isso então reclama demais, né, Parra? Então fica aí para quem está acompanhando o Balanço Geral a informação sobre esse aumento que a partir de amanhã as distribuidoras já vão repassar também para os postos de combustíveis, Parra. Por baixo, né, R$ 5,9 mais R$ 0,41 dá R$ 5,50. Mas a distribuidora fala, ah, tem mais um pouquinho, vai lá e coloca mais. Tem posto que não está a R$ 5,9, está um pouco mais. E aí, vai para quanto? Você duvida? E outra pergunta que eu vou fazer, né, uma indagação que eu vou jogar no ar. Você duvida que o preço do álcool não vai subir também? Sempre sobe. Ah, mas é porque o álcool, ele sempre tem uma justificativa, né? Eles vão lá em Cambé para poder voltar em Londrina, é uma justificativa que eles dão. Então aumenta o diesel que está regulamentado, aumenta a gasolina que está regulamentada pelo preço lá do petróleo e aumenta também o álcool, por tabela, por tabela. Lembrando que houve uma mudança na política de preços, né, mais tabelado pelo mercado internacional, uma mudança quando houve a transição do governo, do Bolsonaro para o Lula. E agora é o governo federal que determina quando que vai ter esse reajuste. O governo entendeu agora que é necessário esse reajuste de 41 centavos no preço da gasolina e 78 no diesel. Rapaz do céu, que paulada, hein? Amanhã a gente vai para os postos para ver como é que foi. Tenho certeza que os caras assim, ó, rapidinho, né? Rapidinho. Quando é para baixar demora uma semana, 10 dias, se baixa. Agora quando é para subir é automático, é automático. Hoje mesmo já pode ter dono de posto que vai falar assim, ó, não consegui comprar no preço antigo porque já estão pensando no preço novo e já vão pagar mais caro. Alô, Procon, hein? Se você encontrar mudança de preço de combustível por aí, avise a gente no WhatsApp. 99121-0893, liberado para você participar comigo também.